Já deixe seu like, inscreva no canal e boa aula! Olá pessoal, dando continuidade a nossa aula, hoje vamos mostrar mais um pouquinho da parte que a gente parou, tá? Não vamos falar muito lá não, vamos jogar continuidade a aula. Então, no último movimento, vamos parar na mesma posição que terminamos no vídeo anterior. Se vocês não lembram, vai lá no vídeo anterior, dá uma olhada. Nós estamos nessa posição. Daqui vocês vão bater na lateral, os dois braços juntos, chutar com a direita. Volta as duas mãos, chuta com a perna esquerda, joga a perna esquerda atrás, girou, cruza as duas mãos novamente. Chutou com a perna esquerda, caiu à frente, dá um passo com a perna direita, bateu com a mão direita lateral. A esquerda vai estar na lateral do movimento, eu vou só virar para vocês verem, ela vai ficar aqui. Ok? Vamos voltar na posição anterior. Daqui vai dar um passo com a perna esquerda novamente, fechou a mão direita e sopou embaixo, a mão esquerda dentro da cabeça. Ok? Mais uma vez só esse movimento, né? Vamos ajustar aqui, chutou com a perna direita, voltou, chutou com a perna esquerda, girou, chuta novamente com a perna esquerda, desceu à frente. Dá um passo, bateu, meio passo com a perna esquerda, sopou embaixo e a mão defende a cabeça. Ok? Dessa aula, nós vamos dar continuidade rapidamente na próxima aula, tá? E não esqueçam de curtir o nosso vídeo, assistir até inteiro. Se tem algum amigo que gosta de zetaixi, compartilha esses vídeos com ele, tá? Isso é muito importante para nós, ok? E não deixe de assistir o vídeo inteiro. Muito obrigado e até a próxima aula, hein? E não deixe de assistir o vídeo inteiro.